Por que que você se mudou pra São Paulo? Eu me mudei pra São Paulo porque quando eu terminei o colegial em Brasília, eu vim pra São Paulo porque minha família estava toda aqui, assim, meus irmãos, minhas irmãs. E, na verdade, eu fui por um acaso pra Brasília, né? E vim pra São Paulo. Uma cidade que você conhece por dentro e por fora foi por acaso? Por acaso, por verdade. Quer dizer, o acaso é que é o importante da vida das pessoas. São coisas não bem programadas. Eu sempre sou um cara assim que, se eu vou fazer uma festa, muitas vezes eu gostei de uma festa ser feita agora. Eu digo, vamos fazer, vamos pra... e decide. Esse negócio muito programado nunca foi meu forte demais. E eu tava pra vir pra São Paulo. Eu vim de ônibus e eu comecei a viver de dança numa época onde nem a Anda Botafogo que era do balé clássico do Rio não conseguia sobreviver só daquilo. Uma frase sua. Vim pra São Paulo e nunca mais trabalhei com nada. Qual era o segredo? Não trabalhei com nada no sentido de... Daqueles trabalhos que eu era obrigado a assinar carteira, a tá chegando, batendo ponto. Não, eu trabalhei pra mim. Então, trabalhar pra mim, eu não julgava como um trabalho, como outro. Ou me julgava como um divertimento. Você sofreu muito preconceito aqui? Muito. Lá na TV Tupi, eu sofri um dos primeiros preconceitos assim que eu não... Na minha ingenuidade na época, eu não percebi. O pessoal falou, cara, você dança muito. Eu digo, obrigado. Ele falou, mas eu quero que você não fale nada. Aí eu tava naquele tempo do Maurice Albert, do Dave McLean, que eram todos brasileiros que cantavam em inglês. E o pessoal pensava que os caras eram gringos, né? Aí eu disse assim, pô, será de novo que o cara tá pensando que eu sou gringo e quer dizer que eu sou um dançarino estrangeiro? Não. Eu descobri mais tarde que ele não queria que eu falasse por causa do meu sotaque. Ele queria minha dança, mas não queria que eu falasse que ele tinha vergonha. Absurdo. Isso era um dos preconceitos. Por que a polícia daqui bateu muito em você? Era porque na época eles eram um manda-chuva mesmo. Mas se eles falassem que você faça isso, você não podia falar que não. Ou se eles questionassem que tava errado aquilo e você falasse que não tava, já era um meio deles bater de frente de você. Por exemplo, eu estava dançando no meio da rua e eles chegavam lá, ô cara, vamos parar com essa roda aí, vamos andar que isso aí é vagabundagem. Eu digo, não senhor, é arte. Aí já era um meio de uma... Eu já tomava um chute por debaixo que ninguém via na canela. Nossa, como doía aquilo. Minha canela toda zoada de chute que eu tomei. Aí eu pensei que fosse alguma coisa política. Não, naquele tempo era mais raiva mesmo, né? A política eu era liso demais. Eu era um baita de um militante, mas eles não percebiam. Como é que foi o seu trabalho na periferia de São Paulo? Eu fui na periferia o seguinte. Começar a mostrar aos moleques que nós tínhamos uma linguagem a qual fazia parte de uma cultura que nós não éramos inferior a ninguém. E se muitas pessoas saíram de lugares diferentes e foram pessoas importantíssimas no mundo, eles também podiam ir. E eles, por serem pobres, não queriam dizer que eram inferiores. E sim, com estudo, eles podiam, sim, crescer pra caramba. Então, muitos daqueles moleques daquela época, que nem sabiam vir direito no centro de São Paulo, muitas vezes eu falava, vai lá na frente do municipal. Eles ficavam, mas onde é o municipal? Quer dizer, eles não conheciam nem o centro da cidade que eles nasceram, né? E hoje, muitos desses moleques são casados, são pais de família, moram na França, na Alemanha. Quer dizer, não conheciam o centro de São Paulo, hoje conhecem a Europa, né? Médio. Então, mas é uma coisa que é um trabalho assim, por exemplo. Deixa eu te falar. Cristiane Larsen, via Twitter, quer saber que forma a cultura rape-hop é digerida por você pra virar cultura brasileira. Por exemplo, eu pego a linguagem do Nordeste, muita vez eu chego nas universidades e falo pra eles assim, você sabe o que é pantin? Eles não. Pantin são gestos suspeitos. Vocês sabem o que é munganga? Os caras, não. Mungangas são careta. Vocês sabem o que é mangá? Mangá podia ser o verbo gozar, tirar um barato da cara do outro, entendeu? E com isso eu trabalho dentro do rap. Eu chego assim, não vem com um pantin, fazendo o munganga, sou caboclo sério de mim, ninguém manga. De mim ninguém manga. Volte ou xente comum. Tá diferente. Não era assim o mundo da gente. Por que não era assim o mundo da gente? Porque naquela época, na minha cidade, a casa dos caboclos tinha candeeiros. Eu fui lá, tinha uma parabólica, rapaz. Eu digo, volte ou xente comum, tá diferente, né? Não era assim o mundo da gente. Na casa do caboclo tem antenas parabólicas. O mundo mudou desafio analógico. A internet mudou o mundo também, né? Do caramba, cara, muito. Agora, hip-hop é trocar a violência pela paz e pela arte. Tem certeza? Nem sempre. Nem sempre. Mas a frase é sua, né? É, é, é. Mas nem sempre. Existem moleques que nasceram em um determinado lugar que eles não tiveram nem como sair de lá porque eles já foram sequestrados pelo movimento, por isso. E o que eles, a realidade deles é aquela só. Se eles forem falar numa letra, eles vão falar daquilo. É que é revolta, que eles sabem, é a droga, é negócio e tudo, não sei o quê. Muitos outros moleques escutam aquilo e pensam que eles estão falando pra fazer. No caso nosso, nós temos outra preocupação, que é a preocupação realmente de mostrar a educação, de mostrar a cultura, de mostrar a diversidade, falar, poxa, o Gêmeos Braia é legal, mas você conhece Luiz Gonzaga? É, o Publicaine, beleza, mas você conhece o Jacques do Pandeiro? E a gente começar a questionar uma cultura e outra. Então, esse hip-hop, da gente valorizar o cidadão, da gente mostrar pra eles que eles são capazes de fazer poesias, eles são capazes de pintar, capazes de dançar, certo? Houve uma Olimpíada, um jogo aí antes das Olimpíadas que passou, que o Brasil trouxe quase uma medalha. E eu tinha moleque lá, que nunca tinha ido numa academia e que fazia coisas melhores do que muita gente que estava lá disputando o Brasil. Frase sua, o funk carioca só destruiu o povo mais ainda. Explica isso melhor. O ritmo do funk carioca é maravilhoso. Só que as letras que eles usam, eu vejo uma criancinha de 5, 7 anos falando umas besteiras aí, por amor de Deus, as menininhas estão com 10 anos, começa a crescer a bundinha, já tá aparecendo e ela ali se requebrando, descendo em cima da garrafinha, não sei o quê, e os caras do bar ali vizinho, tudo já olhando pra ela. Então, muitas vezes essa menininha nem sabe, com pouco, já tá transando com 10, com 12 anos, então acabou a infância dela. Então o funk foi um pouco cruel, não o funk em si, mas da forma que eles usaram para curtir o funk. Eu sou especialista racial. Eu sou especialista racial. Eu sou considerado como dono dos negros e das negras no Brasil. Porque eu, um homem branco, convivi 38 anos no meio deles, negros e negras. Antes deles pensarem, eu já sei tudo o que é que eles vão falar e como é que eles vão agir. Eu sou considerado o dono dos negros e das negras no Brasil. A minha proposta, sabe o que que é? É o Brasil se tornar tipo uma Europa e tipo um país tipo o Japão. Um país de seriedade, um país rico em todos os aspectos e respeitado. O que eu não descobri, eu não sei porque eu não descobri ainda. O que eu não descobri?